Música Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudá-los dizendo Rei Irene Tuquilho, a paz do Senhor em grego bíblico Eu sou o pastor Roberto Curvinel E eu quero apresentar a vocês um kit teológico da minha autoria Que você pode adquirir e eu vou enviar para você através do Sedex O livro A Vida da Igreja Esse livro já está na sua terceira edição falando o que é a igreja A igreja do sofrimento, posição da igreja diante do sofrimento A igreja pode ser cheia do poder encarnar ao mesmo tempo Uma análise da igreja de Corinto, igreja de doutrina, igreja de finanças, igreja de adoração Enfim, esse livro vai abençoar muito a sua vida Também um DVD com 3 horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica Coisas que os pregadores pregam e não existem Dificuldades bíblicas, curiosidades bíblicas Abismos, abismo gramatical, abismo histórico Vários abismos que nós temos que transpor para aprender e interpretar a Bíblia São 3 horas e meia desse estudo E por fim, esse DVD triplo São 3 DVDs dentro desse box Sobre escatologia bíblica Arrebatamento da igreja Grande tribulação Milênio Dispensacionarismo 70 Semanas de Daniel Esse material será uma grande bênção na sua vida Quero, se você tiver interesse em estudar comigo Na verdade, adquirir esse kit Observe, mande uma mensagem agora no meu WhatsApp 11 967665787 11 967665787 Eu vou te enviar informações de como você poderá adquirir esse kit teológico 3 DVDs de escatologia 1 DVD sobre interpretação bíblica E o livro A Vida da Igreja Invista em você Cresça em graça e conhecimento Deus te abençoe Manda uma mensagem para o WhatsApp 11 967665787 Fique na paz do Senhor Música 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 Música